Um japonesinho, você não acredita, sabe que falando em esporte, né, principalmente na área de skate, dá uma olhada que linda, a gente teve a nossa medalhista olímpica lindinha, a fadinha Raíssa Leal, né, que fez o maior sucesso nas Olimpíadas. Gente, esse skatista, né, é um japonesinho de 4 anos. Mas ele é bebê, a pele já subiu no skate. Ele é um bebê, Neto, ele tá fazendo um sucesso nas redes sociais, o nome dele traduzido pro português é Rita, né, E olha, ele está fazendo o maior sucesso, ele foi descoberto, né, a família começou a postar os vídeos e daí não para mais. É o skatista mirim do Japão, que via, né, através dos irmãos mais velhos, ele queria brincar também. A medida que evolui, ele ganhou, a mãe aí foi registrando, né, e hoje ele tem feito muito sucesso. Um dos principais, é, um dos principais skatistas do Japão, o Luiz Moura, compartilhou, inclusive, vários vídeos do Rita, né, Esse japonesinho de 4 aninhos que tá aí fazendo o maior sucesso. Então, gente, se você gosta aí dessa parte de skate, né, tá aí o nosso japonesinho que vai ser sucesso, Agora que o skate é uma modalidade olímpica, né, Neto? Já é uma promessa. Muito boa, que beleza. Olha lá, Ana, se inspire nesse garotinho lindo, volta a andar de skate, Ana. Entendeu? Onde é que você tem que tá vendendo seu skate na internet? Pega o skate e desce a ladeira. Volta um dado de skate. Vai tentar, tem que tentar. Bora dar boa notícia.